Eu Queria Ser Me Chicha de Amor Mas Que Eu Passo Tanta Questão Que Se Tiver Precisão Eu Furto Vem Cá Meu Amor Aguenta O Teu Cantador Me Esquenta Porque O Cobertor É Curto Mas Leva Esse Amor Com Zelo De Quem Levantou Que Velo Pelo Meu Amor Que Sonha Que Nosso Amor Também Pode Ter Seu Valor Também É Um Tipo De Flor Que Nem Outro Tipo De Flor Do Tipo Que Tem Que Não Deve Nada A Ninguém Que Dá Mais Que Maria Sem Vergonha Eu Queria Ser Um Tipo De Compositor Capaz De Cantar Nosso Amor Barato Um Tipo De Amor Que É Desbarra Par e Serci Que É De Bumeiro e Cuspir No Prato Mas Leva Esse Amor Com Zelo De Quem Levantou Eu Velo Pelo Meu Amor Que Sonha Que Enfim Nosso Amor Que Enfim Nosso Amor Também Pode Ter Seu Valor Também É Um Tipo De Flor Que Nem Outro Tipo De Flor Do Tipo Que Tem Que Não Deve Nada A Ninguém Que Dá Mais Que Maria Sem Vergonha Vai Eta Floral Bonito Valeu Frantz e Rainha Obrigado Pelo Convite Obrigado A Você Zeca Do Tipo Que Tem Que Não Deve Nada A Ninguém Que Dá Mais Que Maria Sem Vergonha